Ó, não comprem, não comprem, Motorola Edge 30, não comprem, isso se chama decepção, decepção. Comprei pra passar o carnaval, pra fazer meus vídeos, nada, né? Me lasquei. E ainda foi, não quiser nem substituir, dar um pra mim pra ficar provisório, nada, nada, nada. Com menos de uma semana deu problema aqui, ó. Foi trocada a câmera frontal e a outra foi reparada. Foi a segunda vez por assistência técnica, não comprem Motorola Edge 30, não comprem. Tava toda feliz, antes de ter pagado um pouquinho mais, ia comprar doce, sabostra, porcarinha. É voltada. Olha o que que eles falam aqui agora, que não foi nada, palhaçada. Gente, olha, tá aqui, ó, chegou. Depois do carnaval, que eu queria antes pro carnaval. O que é isso aqui, duas notas? Mandado de volta a nota fiscal. Da outra vez não tinha nem mandado, viu? Foi lá, ó. Olha a cara de alegria. Essa porcaria. Aí manda um negocinho, faça isso, faça aquilo, faça aquilo outro. Essa bosta. Aqui, ó, acabou de chegar a assistência. Essa porcaria. Menos de uma semana de uso foi pra assistência técnica. Você liga lá no chat, sabe o que acontece? Ó, eu quero trocar. Eles não dão nem opção pra você trocar, eles têm que mandar um novo. Poxa, eles não dão nem opção pra você. Nossa. Tá falando que 5G não pega bem no telefone. Mas, ué, tava falando que era 5G. Era 5G. Atualização de software, não sei o que, dererê, engenharia para melhor performance. Aí você compra, você acha que o negócio é top de linha. Tá aqui falando aqui, ó. É aqui, ó, o negócio aqui, ó. Ó, eu tenho que usar 3G e 4G. Você compra um negócio falando que é 5G, ó. Preferencial. Utilize. Por isso que tá travando, não sei o que. É, desculpa o que que deram, né? Ó. Essa bosta aqui, ó. Não compre nessa porcaria que é decepção. Tá falando que é 5G, não tá essa bosta? Tá. Aí não pode usar o 5G, tá, gente? Porque ele trava. Tem que usar de 3 ou 4G, viu? Preferência. Aí você compra um telefone que é 5G e você não pode usar o 5G. Façam isso. Gente, eu queria abrir pra vocês verem logo a minha reação mesmo, ó. Meu Deus do céu. Tá lá, não sei aqui, assim, pra ver. Aí, ó, se chama aqui, ó. Decepção, essa bosta. Tá lá, não sei. E aí, ó.